Oiê, gente linda! Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje eu resolvi fazer uma resenha, um vídeo de resenha em um formato diferente. Vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acham desse formato mais livre. Mas é que eu recebi o lançamento da Bio-Extratos, que é a linha Mel, e tem muita gente me pedindo resenha lá no Instagram. E aí hoje eu vou testar essa linha completa pela segunda vez. A linha Mel é toda voltada para cabelos porosos, para tratamento de porosidade capilar. Então os produtos são muito nutritivos, eles ajudam na elasticidade dos fios, na nutrição, hidratação e também a recuperar a saúde dos fios. O primeiro produto que eu vou usar desse tratamento completo é o óleo mectante bifásico, que ele é um óleo de mel, chia e colágeno. Essa linha é toda voltada para o tratamento de porosidade capilar. Então se você tem cabelos porosos, essa linha é muito, muito bacana para você. Ela é hipernutritiva, ela ajuda a devolver a elasticidade dos fios. Durante o tratamento eu vou falando um pouquinho para vocês também sobre porosidade. Mas ela é toda realmente pensada para cabelos porosos. Então eu vou aplicar esse produto aqui no meu cabelo. Você pode deixar ele agindo por 30 minutos ou também fazer uma equitação noturna. Mas eu vou aplicar ele agora no meu cabelo, agora está durante o dia. E vou lavar daqui a 30 minutos para vocês conseguirem também acompanhar o tratamento e acompanhar o resultado no meu cabelo. Ó, apliquei o óleo aqui na minha mão. E vou aplicar mecha por mecha. Eu não sinto necessidade de aplicar em mechas super fininhas, mas é bom dividir o cabelo para você certificar que todo cabelo está recebendo o óleo, o tratamento. Quais são as características de um cabelo poroso? Ele tem um toque mais áspero, ele não absorve os tratamentos que você faz. Você faz uma hidratação, mas o cabelo não fica hidratado. Ele tem um aspecto meio esfarofado. Quando você puxa um fio de cabelo saudável, você sente que o fio tem uma certa elasticidade natural. E o fio de cabelo poroso, ele se parte com muita facilidade. A quebra capilar é o dano máximo de um cabelo com porosidade alta. Então, se o seu cabelo está quebrando muito, se o seu cabelo está áspero ao toque, pode ser sim porosidade. Tem um teste que rola na internet, que é aquele teste de você colocar um fio de cabelo em um copo d'água. Mas, gente, aquele teste, ele não é eficiente para você identificar se o seu cabelo está poroso ou não. Porque não dá para você identificar um cabelo poroso por um fio de cabelo. Para fazer aquele teste, você teria que cortar algumas mexinhas de diferentes partes do seu cabelo e colocar na água. Porque um fio não tem... não dá para você determinar a saúde de um cabelo inteiro, de um todo, por um fio de cabelo. Não faz sentido para vocês? Você vai determinar a porosidade capilar tocando no cabelo, analisando se aquele cabelo está absorvendo os tratamentos que você faz. Se você fez o seu cabelo passar por algum dano recentemente, como, por exemplo, químicas, descloração, tintura uma atrás da outra. Você pintar o cabelo todo, todo mês, retocar o cabelo todo, todo mês, pode causar porosidade. Algumas pessoas sentem porosidade também, a porosidade aumentar quando vão para a praia, quando ficam expostas ao sol, ao mar. Até mesmo secador em excesso, você não utilizar um protetor térmico no seu cabelo quando utiliza secador. Escovar o cabelo com frequência, usar chapinha com frequência, usar babyliss. Então, fontes de calor em excesso, sem você cuidar do fio, pode causar porosidade. Esses danos podem causar porosidade e fazer com que seu cabelo não absorva os tratamentos corretamente, perca elasticidade. Essas são as características de um cabelo poroso. A notícia boa é que dá sim para tratar um cabelo poroso, só que é o que eu sempre digo aqui para vocês no canal. As vezes a gente tem um dano tão grande no nosso cabelo e a gente quer reverter aquilo. E cabelo é um tecido morto, ele não se regenera. Então, uma vez que o seu cabelo está quebrado, aquela parte quebrada não vai se juntar novamente, não tem uma solução para remediar isso. Você consegue evitar que isso continue acontecendo. O meu cabelo é um pouco poroso porque eu faço tintura, então ele acaba sofrendo um pouquinho com tintura. Eu não retoco o meu comprimento todo mês, mas um cabelo que já tem tintura, já vê tintura há algum tempo, ele tende a ter uma porosidade sim, mas ele não chega a quebrar com essa porosidade. Ele só fica ressecado se eu não cuidar certinho. Então, por isso que eu sempre tento fazer tratamentos regulares nele. E assim, o meu cabelo adorou essa linha, porque essa linha é mega nutritiva. E o meu cabelo ama essa etapa do cronograma, que é a etapa de nutrição. Essa quantidade deu para duas aplicações para fazer uma umectação e deixar o meu cabelo bem molhadinho de óleo. Vou deixar por 30 minutos, depois vou lá lavar e já venho comentar com vocês a respeito dos outros produtos da linha. O segundo passo do tratamento, então, é com o shampoo. O shampoo não é liberado, ele tem sulfato. E ele é um shampoo transparente, meio amareladinho. Então, o shampoo eu aplico sempre no couro cabeludo. Não precisa aplicar shampoo no comprimento dos fios. Hora de aplicar a máscara. Eu vou tirar o excesso de água do meu cabelo. Essa máscara aqui da linha Mel, ela é uma máscara de ação rápida, que em 3 minutos ela já pratica o cabelo. Então, eu adoro utilizar esse tipo de produto no banho mesmo. Porque eu acho que é mais prático, né, no nosso dia a dia. Então, ó, apliquei a máscara. Eu começo sempre pelas pontas e vou puxando no comprimento. Já desembaraçando. Olha como ela desembaraça fácil, gente. Ela é uma máscara super, mega nutritiva. A fragrância dos produtos não é doce, como algumas pessoas podem pensar. Ela não é uma fragrância muito intensa, porque eu acho que quando a gente pensa em mel, a gente já costuma pensar em um cheiro muito doce, né. Mas a marca fez uma fragrância, assim, que remete a mel, mas não é nada forte, doce, que eu acho muito melhor, porque agrada muito mais gente. E depois eu dou uma massageada, enluvando as mechas. Só o tempo de você massagear o seu cabelo, o produto já tá agindo. Então agora eu vou deixar ele aqui, vou tomar meu banho, retiro, e já deu o tempo de pausa do tratamento. Última etapa do tratamento no banho, condicionador. O condicionador também é super emoliente. Ele desembaraça o cabelo muito fácil. Olha a textura dele. Eu também começo aplicando pelas pontas e vou trazendo ao longo do comprimento. De tratamento dessa linha, o shampoo, condicionador, máscara e o olhinho não são liberados, tá bom? Eles não são liberados. O shampoo, por exemplo, tem sulfato, mas eu acho que ele não resseca os fios, porque ele já é um shampoo bem mais nutritivo. Então ele não deixa aquele aspecto enrijecido nos fios. O cabelo desembaraça super fácil com os outros produtos condicionantes, mas os produtos não são liberados. Agora eu vou enxaguar o condicionador e já vamos lá pra fora do banheiro pra finalizar esse cabelo. Hora da finalização. E o finalizador da linha, gente, ele é liberado pra low pool. Ele tem zero corantes e zero parabéns. Ele também é termoprotetor, contém filtro solar e tem ação condicionante. Primeira vez que eu usei ele, eu utilizei em uma finalização super rápida, assim, só espalhei mesmo no cabelo, ativei sem fazer fitagem. Hoje eu quero fazer fitagem com vocês, porque eu acho que o resultado do meu cabelo com ele, fazendo fitagem, fica um pouco melhor. Ele é um finalizador de 150 gramas, mas eu posso falar pra vocês que os produtos da Penistratos rendem bastante. Então, esse produto aqui não precisa utilizar muito dele, porque ele é super nutritivo. Então, se o seu cabelo pesa com facilidade com alguns tipos de produto, usa menos desse, porque ele realmente é bem mais nutritivo, gente. A fragrância dele é maravilhosa. Então, a minha dica pra vocês é assim. Sempre finalizar o cabelo mais molhado. Meu cabelo tá bem molhadinho. Vocês estão vendo que o produto desliza super bem no cabelo. Os principais agentes de tratamento da linha Mel, da Bioestratos, é o colágeno, o mel e a chia. O colágeno, pra quem não tá lembrando, é um componente que a gente tem em abundância no nosso organismo, no nosso cabelo, na nossa pele. É ele que dá elasticidade à pele, é ele que dá elasticidade aos cabelos, é ele que fortalece os cabelos. E aí, produtos cosméticos, ele tem uma função muito bacana de alinhar as cutículas do fio. Eu vou deixar uma imagem aqui pra vocês do ladinho, de como é essa questão do cabelo poroso. Porque a porosidade, ela atinge justamente as cutículas do fio, que é a camada mais superficial do cabelo. O cabelo tem várias camadinhas. E aí, a porosidade vai atingindo primeiro a camada mais externa, que são as cutículas. As cutículas, elas ficam como se fossem escaminhas, uma em cima da outra assim, e ficam alinhadas. Já quando o cabelo é poroso, essas cutículas, elas ficam mais abertas, fazendo com que o cabelo fique mais exposto aos danos externos, ao ressecamento, à umidade. Tanto que cabelos porosos tendem a ficar com mais frizz também. Então, essa linha pra cabelos porosos da BioStratus quer justamente realinhar as cutículas do fio, proteger o fio de cabelo pra que não aconteça danos maiores, como a quebra, que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Outro componente muito importante da linha, que dá nome à linha de cabelos porosos da BioStratus, é o mel. O mel, ele é muito rico em enzimas, lipídios, ele é super nutritivo. Algumas pessoas conhecem ele também como um componente reconstrutor, mas essa linha em si, ela é muito mais nutritiva, tá? E o terceiro componente principal dessa linha é a chia. A chia é um poderoso antioxidante, ela ajuda a proteger os fios dos radicais livres, da poluição. Então, é uma composição, gente, realmente super voltada pra nutrição dos fios, pra realinhar essas cutículas e pra proteger esse fio de cabelo pra ele não sofrer danos maiores. É isso, eu vou lá agora secar o meu cabelo e daqui a pouco eu volto com o resultado dessa finalização e do tratamento e das minhas impressões do tratamento completo, pra quem eu indico e tudo mais. Logo eu volto. Bom, gente, esse daqui é o resultado da finalização. Vou chegar pertinho pra vocês verem o brilho que o cabelo tá. Reduz um pouco o volume do cabelo, não sei se vocês conseguem perceber isso, mas ele tá super soltinho, macio, brilhante, que é exatamente o resultado que uma nutrição potente faz no meu cabelo. Ela é uma linha um pouco mais potente. Essa linha é perfeita aí pra quem faz tintura, pra quem faz descoloração, pra quem faz uso de chapinha, secador. Eu uso muito difusor na minha rotina, como vocês já perceberam aqui no meu canal. Então essa linha é perfeita pra quem faz uso de secador constantemente, assim como eu, porque ela ajuda a manter o cabelo um pouco mais saudável realmente. Quem testou essa linha já tá voltando com um feedback muito positivo, tá gostando bastante dela. Ela realmente é uma linha bem nutritiva, então se você gosta e se o seu cabelo se dá bem com essa etapa do cronograma, com certeza você vai gostar dessa linha. E é isso, gente. Qualquer dúvida, me deixe aqui nos comentários. Esses produtos vocês já encontram na loja online da Bioestratos. E utilizando o meu cupom, vou deixar aqui na tela pra vocês, vou deixar tudo aqui também no box de informações, vocês ganham de brinde a máscara, que é essa daqui que eu usei. Vocês ganham essa máscara aqui da linha nova, de brinde, nas compras, a partir de R$120,00, utilizando o meu cupom. Além de ganhar frete grátis. Então, se você tiver interesse em experimentar, aproveita já, compra online na Bioestratos, que aí você já ganha esse produto de brinde. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei pra mim. Se inscreve aqui no canal pra receber todas as novidades. E me dá também o feedback do que vocês acharam desse formato de vídeo, tá? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!